Era uma vez, um homem que passava seus dias vagando pelas ruas, de cidade em cidade, até que certo dia esse homem chegou exausto no mosteiro, bateu a porta e quando um religioso atendeu, ele disse, olá, bom dia, me desculpe incomodá-lo, mas venho procurando Deus há muito tempo, talvez o senhor me ensine a maneira correta de encontrá-lo. O religioso, muito simpático, deu um aperto de mão no homem, pegou a pequena sacola que ele carregava e respondeu, não se incomode, amigo, entre e veja o nosso convento. Primeiro, o religioso levou o homem até a capela e explicou-lhe, veja, veja. Aqui estão as mais belas obras de arte do século XX, que retratam a vida do Senhor Jesus Cristo e a sua glória junto aos homens. O viajante aguardou, enquanto o sacerdote explicava cada uma das belas pinturas e esculturas que adornavam a capela. No final, ele agradeceu e repetiu a pergunta. Muito bonito, lindo, lindo, lindo tudo o que eu vi, mas eu gostaria de aprender a maneira mais correta de encontrar Deus. O religioso respondeu-lhe, ah, Deus, você disse muito bem, Deus. E o religioso levou o homem até o refeitório, onde estava sendo preparado o jantar dos monges. Sem cerimônia, ele logo foi falando. Veja, veja aqui, amigo, olha a sua volta. Daqui a pouco, será servido o almoço e você está convidado a comer conosco. Poderá ouvir a leitura das escrituras enquanto mata a sua fome. Mas o viajante não parecia muito satisfeito nem feliz e insistiu, não tenho fome e já li todas as escrituras. Eu vim aqui apenas para encontrar Deus. Será que o senhor pode me ajudar? E o religioso novamente pegou aquele homem pelas mãos e os dois começaram a caminhar pelo belo jardim do mosteiro. Enquanto o religioso explicava, veja, veja, amigo, eu peço aos monges para manterem a grama sempre cortada e que tirem as folhas secas da água da fonte que você vê ali, ali no meio. Acho que este é o mosteiro mais limpo de toda a região. O viajante caminhou mais um pouco com o sacerdote, depois pediu licença dizendo que precisava ir embora. O religioso estranhou a atitude daquele homem e perguntou-lhe, ora, mas você não quer ficar para o almoço? O homem nem respondeu. Pegou a mochila, caminhou em direção à porta da saída e enquanto montava no seu cavalo comentou, Meus parabéns pela sua bela igreja, pelo refeitório acolhedor, pelo pátio impecavelmente limpo. No entanto, eu viajei muitas léguas apenas para aprender a encontrar Deus e não aí, ó, para ficar, ó, 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 batendo palma, me deslumbrando com eficiência, conforto e disciplina. O religioso não entendeu aquelas ironias, aquelas palavras e retrucou. Mas ora, amigo, você não entendeu a grandeza do nosso lar. Foi quando um trovão caiu do céu. O cavalo daquele desconhecido relinchou forte e a terra foi sacudida. De repente, o religioso olhou novamente o viajante e viu que, na verdade, estava diante de Jesus. Assustado, muito assustado, o religioso apenas escutou as seguintes palavras do homem de Nazaré. Meu filho, Deus está onde o deixam entrar. Mas aqui, apesar de ser uma das casas de meu pai, vocês fecharam a porta deste mosteiro para Deus. Vocês a fecharam usando regras, orgulho, riqueza, ostentação. Na próxima vez que um estranho se aproximar pedindo para encontrar Deus, não mostrem o que vocês conseguiram em nome dele. Escutem a pergunta e tentem respondê-la com amor, caridade e simplicidade. Dizendo isso, desapareceu. Moral da história Deus se faz presente em todos os momentos. Para percebê-lo, vê-lo e, principalmente, senti-lo, basta apenas abrirmos o coração e deixar que Jesus faça nele sua real e verdadeira morada. Lembre-se que você pode ter uma casa bem simples, sem luxo, mas jamais pode ter um lar sem fé. Deus se faz presente em todos os momentos. Legenda Adriana Zanotto